Música Salve galera, Douglas Bullet da área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A atualização tá com tudo aí, evento da Arena Caça Cabeça Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui galera, a premiação final, tá? É, premiação final, já consegui a skin, já consegui a mochila e todas as premiações aqui também Essa caixa do infinito aqui, você tá curioso pra saber o que vem nela galera? Já deixa o seu like aí pra fortalecer e assista até o final do vídeo, tá? Que hoje a gente vai concluir aqui todos os eventos Primeiro vamos para o fácil até o pesadelo, tá bom? Então vamos lá, primeiro vamos fazer a eliminação desse bonitinho manso aqui ó Vou tá utilizando essa katana E é massa de serra, tá bom? Vamos lá então, primeiro modo fácil Beleza? Vou mostrar todos os eventos aí, tá galera? Vamos ver aí uma melhor forma pra gente poder tá concluindo eles Tá, deixa eu tirar um dano dele aqui ó Ó, opa, ó, fica um pouquinho na frente Agora sai, eita, tirou 31, não deu tempo Ele não tira tanto dano assim, tá galera? Eu vou tentar manter ele aqui ó Opa, não aconteceu nada Tá, sobe de dano Ó lá, ó lá, galera, ele tá atirando 31 Ó, agora correu Ai, mas eu acho que acertou ali o barril Não acertou o barril Eita, pega, vamos lá galera Mantendo aqui ó, próximo desse barril Opa Vai, solta lá a corrida, fatal Aí ó, agora foi, tá? Vamos ver se agora a gente consegue prender ele Explodir o barril ali ó Perfeito My God Caraca, ele tirou 31, ele não tirou quase dano nenhum dele Ó lá, sai da frente, galera Ó lá, explodiu, mas Ele recebeu dano ali naquela hora, tá? Então bem de boa, tranquilo A gente passou aí a primeira fase, galera Eu tô gastando moedas aqui, tá? Cara, eu tô gostando de deixar o likezão Que eu não tô nem olhando pra quantidade de moedas Que eu tô gastando aqui, tá? Eu tô gastando mesmo Produzindo conteúdo aí Pra você aí, tá? Beleza? Então eu peço aí Que fortaleça também com o seu like Beleza? Muito importante aí, tá? Vamos lá então Ó, ela correu, galera Agora que começa, ó A dificuldade Tem que tomar cuidado aqui Pra ela não te acertar, galera Ó, tá vendo? Ó, acertei ela E ela não me acertou Isso é perfeito Cadê ela, ó? Arranquei o braço Ela tá enchendo a vida Oh my god Tá enchendo a vida, meu Ó lá, ó De novo Sangramento Beleza? Ó, vral É, tá pensando que eu tô moscando na sua? Olha aí, galera Beleza Agora ela vai aparecer de novo Oh my god De novo Soltou essa pega Arranca o braço Tem que arrancar o braço dela, galera Ó, ela vai de novo Fazer essa festa O, 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 o A dica é ficar parado Ó Tá vendo? A dica é ficar parado Porque ela vai soltar esse ataque dela Galerá Quando Opa, já arrancou o braço ali Ó Iu, ué Não carregou a habilidade não? Ó Né? Ó, ela vai correr de novo Vai ficar solto esse negócio A dica é ficar parado Porque às vezes ela manda O ataque Pra onde você tá correndo Entendeu? Ó Aí você fazendo assim Ó Você consegue tá se esquivando Né, galera? De uma forma mais eficiente aí, ó Ela vai sair de novo pra soltar isso Tá, quebrou a arma Beleza, ó, fica parado, galera Aí dá tempo de você fugir, ó Ó, legal Matei Matei, véi, matei Agora, esses aqui é complicado, tá Esses aqui são complicados, galera Esse aqui, ó, no difícil, vou tá colocando A mini use Ah não, vou colocar logo a escarzeira, fi É, é, e a doce Tá, vou colocar logo a escarzeira Vou tentar matar os dois juntos Aí, galera, beleza Vou colocar aqui o disparo Apagado, certo Vou tentar matar os dois juntos, não, não, não Troca Eita, noize E esse barulhinho que ele fez foi engraçado Vou colocar pra correr aqui, senão esse bichinho vai ficar Travando a gente aqui, galera Beleza, ele até ataca a gente Ó lá, ó lá Caraca, esse barulho que ele faz é legal, gostei Beleza Ó, vou trazer ele pra cá Tá quebrando nossa roupa Peraí que tá quebrando nossa roupa, cara Eita, correu, foi Peraí, deixa eu tentar acertar ele agora Aí, beleza Ele ficou caído, galera Ó, ele tá curando a vida, ó Ele curou a vida Eita, pega, não pode não Ixi Não dá, cara Ó lá, ele fica, ó lá Esse zumbi ele é demais, cara Ó lá, ó Mesmo eu tendo paralisado ele Eu tenho que arrumar uma estratégia pra tá matando ele, tá, galera Tem que arrumar uma estratégia aqui pra tá matando ele mais fácil, tá Deixa eu trazer essa roupa aqui Isso aqui vai quebrar Deixa eu colocar uma da Genesis aqui, ó Peraí Ele soltar esse breganet É isso Vai soltar a bomba, né Soltou a bomba não? Olha lá, galera Soltou a bomba Agora vou colocar essa daqui, ó Agora quero ver Toma Pá Pá É Toma, rapaz Agora eu quero ver, galera Pode ficar solto desse trem à vontade, ó Tô com uma arma aqui Super, hiper, mega poderosa, mano Oh my god Toma É mesmo? É mesmo? Você vai bater de frente comigo? Não vai não, meu irmão Tá vendo? Ele ficou parado ali enchendo a vida E eu fui e matei a... A bonitinha, tá, galera Eu tenho que fazer o contrário É um que vai ficar gastando moeda Eu vou tentar focar e matar É, mano É um embaçado que ele enche a vida, mano Tem que arrumar uma forma aí dele não encher a vida, tá Agora, o mais fácil de todos Beleza, galera? Eu gravei um vídeo aí Anterior a isso Mostrando qual que são os melhores Pra você poder estar fazendo Você já deve saber que esse daqui é o pior, né Imagina isso aqui no pesadelo, tá, galera? Isso arruma uma forma de estar passando ele aí Sem passar esse perrengue todo, tá? Ó, esse daqui o esqueminha É trazer eles pra cá, ó Traz eles pro cantinho aqui, galera Ó E evita o ataque dele, tá? Já era, ó Pera aí, não, 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 não Vem pra cá Ele não pode estar acertando o barril Tá? Ó, não, não, não Fica aí Isso, ó Ó lá, acertou Paralizou Opa Tem que fazer com que ele Ó Deixa eu ver se ele vai acertar aqui, ó Aí Carregou Perfeito Opa Tá vendo? Aí a gente faz a eliminação dele Esse daqui é o mais fácil Tá vendo? Pesadela aí Foi o mais fácil, tá? Vocês viram aí então, né, galera? Fizemos todas as missões aí Febre de ouro Completei, hein? Caraca Gastei muitas vezes as moedas Rios Caraca Gastei muitas vezes as moedas Por ter que ser feito aqui Tá? Ó E aí a premiação, né? Já mostrei isso aqui e tudo mais aí Tá? A gente pegou mais duas caixas Desse do infinito E agora tá aqui, galera Aí, ó Pacote de peças de alta qualidade Oh my god Beleza? O que vocês acharam? Eu vou abrir essa caixa aqui Vou cortar a internet Pro mapa global Pra dar auto-shape, né? Vocês vão abrir então Esses pacotes aqui Que é isso? Galera Então temos uma placa Barra Placa Nossa, até esqueci o nome do negócio Placa de ferro Transmissão do Peças Essas Caraca, originais Hoje tá difícil, hein? Bola Tá? Se esses cinco caixas Aí vai vir uma premiação rara Galera Ó, vi os dois arquivos Projetos faros São de projetos Normal Tá? Essa foi a premiação Minha humilde opinião Eu posso falar mesmo? Caraca, mano Acho que o YouTube Não pode deixar falar palavrão, né? Eu não falo palavrão nos vídeos Então eu vou dizer Que isso aqui está uma Que esse programa aqui Está uma porra E esse é o evento Já criado no Last Day Tá bom? Beleza Achei interessante pra caramba Aí o designer dos vós Tá? O efeito Especiais Que eles fazem Aí e tudo mais Porém, cara A premiação desse evento Aqui Tirando a skin E é só isso aqui Só isso aqui Os caras não tiveram Lança Granada Não tiveram nem a capacidade De colocar uma premiação Pô, Rottweiler Curge Sei lá Sei lá Tem alguma coisa aí Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje O que você achou? Vai O que eu quero saber Você vai fazer esse evento Pra conseguir todas as premiações É a caixa do infinito Tá? Então a palavra-chave Agora é exatamente essa Pra você que assistiu até aqui Galera Comente aí É Caixa do infinito Last Day Tá? Comentei Caixa do infinito Last Day Tá, galera? Primeiro que comentar aí Essa palavra Eu vou fixar aí O seu comentário No vídeo Tá bom Deixar o coração aí Também E responder Os demais que foram Comentando aí Depois Vou responder também Deixar o coração No seu comentário Tá bom? Beleza? Tamo junto Verifica aí Se tá aparecendo aí A opção de hype É Já tava esquecendo Tá, galera? São três por semana aí Se você não deixou Os seus três hypes Por semana ainda Não tá aparecendo Pra quem não tá deixando O like E não tá comentando No vídeo Tá bom? No próprio grupo aqui Mandaram pra mim Dark Só não tava aparecendo Pra mim Tá Tô vendo Todo mundo Dando hype Nos vídeos aí E pra mim Não tá aparecendo Eu falei É, mas tem que deixar O like No comentário Olha Pô, Dark Depois que eu deixei O like O comentário apareceu Olha Eu não tava deixando O like Galera Beleza? Mas é isso mesmo Se não tá aparecendo É só fazer Esse procedimento aí Tá? É três grátis Aí por semana Aproveita Tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau